É de fogo esta milonga que chega tomando conta Se alastrando pelo coração Vem soprando suas brasas, portando fogo na casa Quando acende a chama da emoção Ou a cinza do silêncio quando vem com sentimento Junto às cordas do meu violão É língua de lavarela que vem Queimando a tristeza, paiscando a solidão É de fogo esta milonga que chega tomando conta Se alastrando pelo coração Vem soprando suas brasas, portando fogo na casa Quando acende a chama da emoção Ou a cinza do silêncio quando vem com sentimento Junto às cordas do meu violão É língua de lavarela que vem Queimando a tristeza, paiscando a solidão Ilumina minha noite quando sai No vermelho deste fogo ela me atrai A fumaça da milonga é que eu for os seus sinais Eu atiço essa milonga que se vai Incendiando meu atento e tudo mais Milonga deixa uma viva, faz arder meus fogueirais Milonga que de fogo é feita Milonga que meu sonho esquenta Milonga vai queimando Entra sem se apagar Milonga que meu povo inventa O fogo sempre mais aumenta Eu jogo a minha lenha seca pra te ver queimar Ilumina minha noite quando sai No vermelho deste fogo ela me atrai No vermelho deste fogo ela me atrai Na fumaça da milonga é que eu procuro os seus sinais Eu atiço essa milonga que se vai Incendiando meu lamento e tudo mais Milonga deixa uma viva, faz arder meus fogueirais Milonga que de fogo é feita Milonga que meu sonho esquenta Milonga vai queimando Entra sem se apagar Milonga que meu povo inventa O fogo sempre mais aumenta Eu jogo a minha lenha seca pra te ver queimar Eu jogo a minha lenha seca pra te ver queimar Eu jogo a minha lenha seca pra te ver queimar Flávio, apresenta o pessoal pra gente Começar do lado de lá, da meia esquerda Contrabaixo, vocal Rodrigo Maia Na percussão, Marcelinho Freitas Acordeon, acordeon, Luizinho Correa Violão e vocal, Leandro Rodrigues O Leandro e o Rodrigo Maia foram responsáveis pela produção do disco Conveto na Cara Que beleza, hein? Mal de produção Estamos juntos nessa estrada Não tocam nada Então, se tu me permite, gostaria de falar um pouco com esses dois Mas, por favor Como é que foi, Rodrigão, fazer essa produção? Pra nós foi um processo de um ano e pouco, né, Flávio? Porque assim, ó, a gente se junta todo dia pra tomar mate quando dá, né? O cara tem um tempinho pra tomar um matezinho A gente vai tomar um mate na Redenção, eu vou levar minha cusca pra dar uma corrida E ali ficamos bolando os projetos, né? Daí eu dizia pro Flávio Tinha, vamos gravar esse disco Fizemos o... Esse disco nasceu na Redenção Por incrível que pareça Esse repertório todo foi feito ali Ah, depois a gente amadureceu a ideia com o repertório Mas os primeiros pitacos foram dados ali, né? Então Eu e o Flávio Leandrinho E aí, Cachar O meu tocaio Xê Primeiro, depois eu quero te fazer uma outra pergunta Mas como é que foi essa produção? Foi bem assim, como o Rodrigo falou A proposta do disco é uma proposta que a gente gosta de fazer Um trabalho que tem uma... Uma... Uma paisagem, digamos assim Um aspecto bem... Que a gente gosta de fazer Uma música regional Alegre, essa proposta do Flávio Nova aí Disco tá aí Dividimos os arranjos e as tocanças E ficou um disco bem... Bem agradável Legal Queria saber de ti Que fazia tempo que não te via Sim Onde é que tu andas? Tu tá escondido, Ingrid? Ando... Não, ando por aí Mesmo lugar Ando pelo Rio Grande aí Tocando, dando aulas Tocando em frente E o teu trabalho? O meu trabalho instrumental, né? Sim Eu já tive prazer de vir aqui no Galpão Nativo Algumas vezes Eu tenho um trabalho instrumental Estou terminando um outro disco agora Instrumental Olha só Quando tiver um jeito... Não, não, não Eu quero deixar atado contigo já Uma vinda aqui no Galpão Do teu trabalho Leandro Rodrigues Maravilha Os guris já falaram aí do disco Com o vento na cara, né? Agora eu gostaria que tu falasse Desse teu novo trabalho Que é o terceiro disco de carreira, né Flávio? Terceiro disco Eu tava algum tempo sem gravar Mas tá um trabalho aí Que foi feito de coração E com essa parceria toda aqui Foi muito bom A gente esteve lá em Pelotas No Estúdio Louvre Um lugar bem agradável Com parceria do Vitor lá E... Ele se desenrolou assim Bem tranquilo A gente foi gravando bem tranquilamente A gente sabia mais ou menos O que eu queria alcançar A dificuldade mesmo é escolher o repertório Porque é tanta música, né? A gente tem tanta música O que tem de parceria nesse disco, Flávio? Quais são os autores? Os compositores? Tem trabalhos como esse Que nós já apresentamos Além desses tem Carlos Madruga Com o João Estimamilho Tem Rodrigo Bauer Com o Arturo Bonilha Uma outra música de festival também Está bom o disco Está bom e agradável De ouvir, como eu disse no início E eu espero que a gente Ande bastante pelo Rio Grande Mostrando esse trabalho Em todos os rincões Que beleza, Tchê Bueno Queria agradecer a ti Flávio Hansen E essa gurizada Buenade Instrumental e vocal Obrigado Por terem estado aqui No Galpão Nativo Isso Eu agradeço em meu nome Tenho certeza de todos eles aqui Que é um privilégio Estar contigo aí Parceiro de música Parceiro de tantas jornadas De mostrar o nosso trabalho Até aqui nessa casa Ficamos com mais uma música De Flávio Hansen E depois de intervalo Recebemos Marcelo Caminha Sou grito do quero, quero No alto de uma coxilha Sou herança das batalhas Da epopeia farroupilha Sou rângido de carreta Atravessando picadas Sou o próprio carreteiro Era boi Era boiada Era, 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 boi Brasil Era, era, boi pitanga Boi fumaça, jaguaré Olha a tanga Sou velha Campona preta Dependurada nos tentos Sou chapéu do domador Tapeado de contra o vento Sou rancho de pau a pique À beira de uma estrada Onde descansa o tropeio Pra seguir sua jornada Era, era, boi Brasil Era, era, boi pitanga Foi fumaça, jaguaré Olha a canca Sou a cor verde do pampa Nas manhãs de primavera Sou cacimba de água pura Nos fundos de uma tabera Sou lua, sou céu, sou terra Sou planta que alguém plantou Sou a própria natureza Que o patrão Velho criou Era, era, boi Brasil Era, era, boi pitanga Boi fumaça, jaguaré Olha a canca Era, era, boi Brasil Era, era, boi pitanga realmente Era, 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 nada Foi aqui 痰